Pra conseguir um dia, posso ser assim Você chegou sem dizer nada, tô na conta de mim Antes de você chegar soltinho, sorrindo Valente na casa e feridas do meu coração Amor, você é tudo o que eu preciso Você foi seu paladizo Você ganhou, meu pai, me deixa lá Esses sorrisos, meu pai, me deixa lá Você ganhou, minha vida, sem você não vai Não faço isso, meu pai, me deixa lá Esse ganhou, meu pai, me deixa lá Esses sorrisos, meu pai, me deixa lá Você vai ser minha vida, sem você não vai Não faço isso, meu pai, me deixa lá Aê! 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 Amor, eu sei o que é tudo que eu preciso Com você, todo o céu, meu pé, é isso Esse mar, meu, todo e ouro é que me deixa lá Esse sorriso nos meus lados que eu me treco Não sei mais ver minha vida sem você no campo A paz impossível, a vida não é zero Esse cabelo, todo e ouro é que me deixa lá Esse sorriso nos meus lados que eu me treco Não sei mais ver minha vida sem você no campo A paz impossível, a vida não é zero Esse cabelo, todo e ouro é que me deixa lá Esse sorriso nos meus lados que eu me treco Não sei mais ver minha vida sem você no campo A paz impossível, a vida não é zero Se inscreva no canal.